Estamos dando um rolé aqui em Assis a noite, só para mostrar para vocês, sem graça, sem graça. Estou brincando, não gosto de malandro. Você vem a noite pela estrada por cima da cidade, você viu bastante lampadinha, bastante lampadinha. Lá longe tem, lampadinha, lá para o passado. A cidade é grande, tem 105 mil habitantes, 115 mil, parece assim. Até os tempos atrás eram 100 mil, 110 mil. Aqui a gente passa sobre uma linha do trem, que fica para cá. Viu ali? Nem eu. Você viu ali? Não? Nem eu. Tchau. Tchau. Tchau.